salve salve galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal galera sentar aqui para falar com vocês turma é o seguinte hoje é vídeo da mini lancha tá ligado eu tô devendo vídeo da mini lancha para vocês não falei mais nada sobre ela beleza vou estar indo ali atrás vou estar mostrando ela para vocês então vamos aí para o vídeo dele e daquele jeitão e nem que volte o cheque galera é o seguinte a lancha a gente está aguardando a vistoria da marinha agora tá ligado então eu acredito que ela que a marinha vem fazer a vistoria daqui daqui uma duas semanas tá ligado segunda-feira eu tô mandando mensagem para eles de novo para ver se eles vêm aí essa semana beleza e daí depois da vistoria da marinha falta só eu colocar o motor nela e dele dele e daí a gente já vai cair dentro do rio tá ligado nós vamos nós vamos ir para o rio e nem que volte o cheque olha aí como é que ela tá galera tá massa né tá altos lancho mano então eu queria mostrar para vocês na reforma tá ligado ela tem uns detalhezinhos assim mas eu vou vou dar uma deixadinha vou dar uma arrumada tá ligado e ó o pérola branca é a pérola branca ó as luzinha que eu botei tá ligado então mano mano ficou animal velho já tá com os coletes pronto ó o volantezinho no lugar pá daquele jeitão massa né turma o a lancha tá ficando muito massa tá ligado olha só cabe então aqui vai eu a um dois três então cabe três pessoas no passeio tá ligado como é que vai funcionar o passeio a gente vai passear o dia inteiro mano nós vamos passar o dia inteiro de lanche no rio orananguá eu acho que vai ser em torno de cento e cinquenta reais cada um tá ligado ou cento e vinte eu não sei ainda qual vai ser o consumo do motor tá ligado de gasolina e nós vamos dar o rolezão do dia inteiro mano nós vamos fazer espetinho na beira do rio nós vamos poder comer camarão lá no restaurante em ilhas aqui no iate tá ligado nós vamos tomar banho ali no caribe e esse aí que vai ser o rolê tá ligado o passeio vai ser massa vai ser em santos vamos fazer o wake galera entendeu então por enquanto o passeio vai ser exclusivo o pessoal aqui do canal tá ligado então é o pessoal aqui do canal que vai começar de daquele jeito então fazendo passeio de lanche então que é o projeto nosso aí né Então galera quem quiser aí já comenta aí, mas depois nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso, tá ligado? Agora eu tô falando mais sobre a reforma aqui da lancha, né? Então ela tá pronta já pra receber a vistoria, né? Bandeirinha, pá. Aqui é o suporte do motor, tá ligado? Ô, firme pra caralho, ele vai aqui, ó. Motorzão de 15, pá. Vai ficar massa. Aqui vai o cabo da direção, aqui entra o acelerador e marcha e aqui a gasolina, mangueira de gasolina ou a bateria também. É isso aí, mano. Bah, a lancha tá ficando demais, tá ligado? Tá ficando alto as lanchas, galera. Muito massa, né? Então tá, galera, é isso aí, só atualizar vocês como é que a lancha tá, mas ela tá boa, tá pronta, só estamos esperando a vistoria da marinha mesmo que nós precisamos do documento pra cair no rio, né? Já que eu peguei a minha raiz amador, eu tenho que ter o documento da lancha, tá ligado? Então, quando o documento da lancha vier, nesse meio tempo eu também já vou conseguir o motor e nós vamos cair no rio, beleza? Então tá, galera, espero que vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo mais diferente também. Valeu, é nóis, obrigado, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.